A partir de agora, Jampa Notícias, onde a informação chega em primeiro lugar. Fundamental para todas as pessoas, não só pessoas, como todos os paraibanos, que vão abranger todo o Estado. E o orçamento democrático é a liberdade de expressão do paraibano, não só do paraibano, como do povo brasileiro, que tem a oportunidade de se expressar. Há pessoas que são contra o orçamento democrático, que são pessoas que têm fichas sujas, que é político, político que não representa bem, político que não gosta de aparecer. São pessoas que têm alguma coisa a esconder. E o orçamento democrático é isso, o orçamento democrático é a liberdade de expressão do povo se manifestando, mostrando a sua capacidade, interagindo com as gestoras. E o orçamento democrático é isso, é a oportunidade da população falar, a liberdade. Sobre a inauguração do Hospital do Valentim, é importante, é fundamental, quantos críticos apareceram para criticar o serviço de Ricardo Coutinho, apareceram só para criticar o desenvolvimento do serviço do orçamento democrático, criticaram, agora viram aí que o Hospital do Valentim está para ser inaugurado aí, é um hospital que ficou bonito para toda a população do Valentim aí, certo? Quer dizer, são coisas que as pessoas têm que ver como é que funciona o orçamento democrático, tem que acompanhar, tem que participar das plenárias, para acompanhar, para ver como é que funciona o orçamento democrático. Não é ir para a Câmara, ir para a tribuna falar coisas que não devem, como certos vereadores vão para a tribuna falar coisas que não devem. Isso não é correto. O correto é interagir com a comunidade, mostrar como é que funciona, como é que funciona as plenárias, as preparatórias, para saber como é que as comunidades estão sentindo, o que é que o pessoal estão sentindo, a reivindicação do pessoal, quer dizer, são coisas assim, que de grande importância para a cidade, não só para a cidade, mas para todo o Estado. Isso aí, Ricardo Coutinho, o prefeito está de parabéns, Luciano Agra, está de parabéns, e estamos aí para lutar firmes e fortes com todo o pessoal que está acompanhando o orçamento democrático. Então, o site realmente veio para mostrar a transparência, o que o governo principal, de Ricardo Coutinho, vem fazendo para grandes governos. O site é fundamental, a importância, porque o site é que você vai interagir eletronicamente, certo? E é o seguinte, você interagindo, você interagindo eletronicamente, você tem mais facilidade, você está na sua casa, você pode interagir direto com o orçamento democrático, sem precisar ir na plenária. O delegado, por exemplo, se estiver na sua casa, pode acessar o site e se comunicar eletronicamente com o orçamento democrático, sem precisar ir para a plenária. Isso é fundamental, a importância para todas as pessoas, para as pessoas que têm computador nas suas casas, que não podem ir a uma plenária, uma reunião, isso é fundamental, a importância, e só vem a contribuir, a somar, a somar a importância do orçamento democrático, não só em João Pessoa, como em todo o estado da Paraíba, que vai se instalar, se Deus quiser, e Deus vai ajudar Ricardo Coutinho nessa impenitada. Prado João Pessoa, TV Jampa. TV Jampa, bem pertinho de você, em todos os momentos. Sejam bem-vindos.